Congresso Nacional de Jovens da Assembleia de Deus Jovens fortalecendo o futuro da família 16 e 17 de setembro de 2016 no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus em Belém do Pará Programação e maiores informações pelo site Congresso Nacional de Jovens da Assembleia de Deus Jovens fortalecendo o futuro da família Legenda Adriana Zanotto